Minha irmã, só agora eu consegui chegar pra lhe dar parabéns. Sebastião, isso é hora? Parabéns. Você diz que quer falar com alguém da família da Leila. Ah, me dê aqui. Alô, é a sogra dela, sim. O que o senhor tá falando? O senhor tá me dizendo que Leila, que a minha nora... ...tão dizendo que Leila, ela morreu. A Leila? A minha Leila? É isso mesmo, meu filho. E procure se controlar. Isso é um trote. Não, mas isso é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. É uma brincadeira, lógico que é uma brincadeira de mau gosto. Antes fosse, meu filho. Antes fosse. Ah, não. Ah, não. Não, Leila. Calma, procure se controlar. Você tem que ser muito forte. Não, não. Foi tudo por minha culpa. É sim, é tudo por minha culpa. É minha culpa. É minha culpa, sim. Eu não devia ter trazido a dona Viviane à sua festa, mãe. Não devia ter feito isso. Mas como é que eu ia imaginar que a reação da Leila ia ser daquele jeito? Ai. Eu não queria que tivesse acontecido nada disso. Eu juro. Eu não batei a Leila. Mas é claro que não. E nem repita um despaltério desse. Ah, eu tô precisando de ar, mãe. Reginaldo. Reginaldo, não deixa ele sair daí. Com licença, Criciúdo. Calma, eu tô ligado. Eu tô sufocando. Eu preciso de ar. Vem aqui. Vem aqui. Eu tô precisando de ar. Pode deixar, Criciúdo. Obrigado. Eu não queria que tivesse terminado assim. Eu não queria. Meu filho. Não precisa se justificar, não, meu filho. Não precisa. Nosso caramelo não tava numa boa fase, assim. Mas eu ia conversar com ela. Eu... Eu queria. Dar um jeito nas nossas vidas. Eu sei, meu filho. Eu sei. Eu não queria mesmo que tivesse acontecido isso com a gente. Eu sei. Eu sei. Minha mulher... É no seu estilo que você tem que pensar agora, meu filho. Eles vão precisar muito de você. Muito. Leila era a mãe deles. Meus filhos. O Bruno. A Bia e a Bianca. Mas estão órfãos, mãe. Eu sei, eu sei. Ai, órfão. Eu sei, meu filho. Isso é terrível. É horrível. Eles vão precisar de muito apoio pra poder superar uma coisa dessas. Mas eles vão ter o auxílio da família, de todos nós. E de você, principalmente de você. É com o pai que eles vão ter que contar, meu filho. Você tem que se recompor pra ficar do lado deles. E dar a notícia triste pra eles. Ai, eu vou falar o que pra eles? É em que a mãe deles se jogou. Ela caiu, sei lá, de uma janela do motel. Mãe, a dona Clementina me contou que... O que é isso? Então é verdade, cara? Infelizmente, querido. Infelizmente. Como é que isso foi acontecer, cara? Seu mano tá sozinho, Pridio. Não, não tá nada. Tá sozinho. Eu vou ficar doitada na minha cunhada. Eu vou vestir de preto. Eu vou... Eu vou colocar o luto e não vou tirar nunca mais. O meu coração morreu com a Leila. Não exagere. Eu juro. Eu juro, mãe. Eu vou ser fiel à memória dela. Vê. Fiel? Não acha que é um pouco tarde, não, Reginaldo? Mãe, deixa ele te sabafar. Eu não sossego. Eu não sossego enquanto eu não apurar tudo. Não, não. Tudo. Assim você vai se machucar mais. Não machucar nada. Eu tenho que descobrir tudo o que se passou naquele motel. Não vou sossegar. Não vou. O que que... Meu sobrinho, eu sinto tanto. Como é que eu sou o filho? Eu fui capaz de fazer uma coisa dessas comigo, tia. Ei, tia. Me diz, eu mereço uma explicação. Ou não mereço? Vou meu primo. Quase um irmão nosso. Me diz, tia, o que que a minha mulher estava fazendo num motel com o Venâncio? Não repete o nome desse desgraçado na minha frente. Que isso, homem enorqueceu. Não, não, Janice. Minhas minhóis estão funcionando muito bem. Já meu coração, eu estou destruído. Eu estou arrasado. Eu não criei o Venâncio com tanto amor para ver ele fazer uma indignidade dessas. Um pai não merece isso. Por isso que eu digo para vocês. Eu não tenho mais filho. Olha só, não fale essa besteira para não se arrepender depois. É isso mesmo, meu irmão. Não rejeite seu filho ainda. Tem muita coisa nessa história para ser esclarecida. Pois, para mim, está tudo muito claro, Janice. Ronaldo, antes a gente tem que descobrir o que aconteceu direitinho lá no motel. Todos nós aqui estamos tão chocados quanto você, Reginaldo. Mas só eu fui apunhalado. Apunhalado. Uma traição dupla. Aqui ninguém tem culpa do que aconteceu. Aqui ninguém tem culpa do que aconteceu.